Olá, né? Prazer estar aqui com você novamente e desejar a você um bom ano, né? Hoje é dia 2, dia 2 de 2017, né? Muitas, muitas pessoas têm me pedido dois cursos na viola, que é o curso pra canhoto e o curso pra tocar em ré maior. Embora o ré e o mi, desde que não mude a afinação, ou seja, cebolão, é a mesma coisa, mas pro iniciante é difícil entender a diferença e a gente compreende isso. Aqueles que me acompanham sabem que eu sou destro, né? Aprendi a tocar alguns instrumentos e sempre usei. Toquei como destro. No caso do violão e da viola, os acordes na mão esquerda, e as batidas com a mão direita. Um probleminha que houve comigo aí, que a gente tá trabalhando pra resolver o início de uma artrite aí, estamos trabalhando, deixo que meu abraço ao grande Alain Pisa, Fábio Verza, todos os meus alunos que têm colaborado pra gente ter pronta a recuperação. A gente sabe que a gente tem que trabalhar durante um tempo aí pra resolver ou, pelo menos, minimizar os efeitos, né? Dessa alteração. Mas como na vida tudo é oportunidade, né? Tudo tem seu lado positivo na vida, que é só a gente encarar, né? Por exemplo, com a artrite, eu reduzi meu peso, melhorei minha alimentação, então melhorei meu organismo como um todo, me tornando mais 90% aí vegetariano. Que ele só ganha, né? Nessa área. E mais ainda eu tô sofrendo com a mão, com os dedos tão inchados, né? Como sempre eu digo pros meus alunos, meus dedos tão sempre inchados, eu tenho que esconder da bruxa, né? Quem conhece a história do João e Maria, sabe da história da bruxa, né? Que você não pode mostrar que tá gordinho, né? Os dedos, ela media pelos dedos, né? Aí eles punham o rabinho do rato, acharam o rato na gaiola, ela não estava sempre o rabinho do rato, pra ainda achar que ele estava magrinho, então ia comer isso. Os dedos tão gordinhos ainda, e dói, e eu não consigo fechar, né? Então, me surgiu a oportunidade de iniciar um curso pra canhoto. Eu vou ensinar você a tocar você que é canhoto e não quer aprender como destro, né? Porque a gente nem muito canhoto tocar como destro, mas quem não quer aprender como destro, quer aprender como canhoto. Ou aquele que quer fazer uma experiência junto com o velho e se tornar ambidestro. Eu não sou ambidestro. Esse curso, eu vou tá aprendendo junto com você. Né? Eu vou no mesmo tempo, embora eu saiba tudo de viola na minha cabeça, mas tocar como destro, e não tocar como canhoto. Vamos aprender junto, né? Eu vou ensinar primeiro eu mesmo a tocar como canhoto. e você vem nessa viagem comigo. Velho, visite o meu site lá, www.corvocampero.com.br Né? Visite lá. Vamos lá, então. Né? De vez em quando eu vou fazer essas carmas, porque quando estiver fazendo, porque o dedo tá doendo. Né? Vamos lá. O que você que é iniciante, você precisa comprar no mercado, né? Você precisa ter uma viola. Essa viola aqui eu já tenho alguns anos. É uma viola do João Loutier. Né? Uma viola pra quem já tá meio adiantado, que já toca, né? Já toca porque o investimento é meio alto. Então, eu aconselho você comprar uma viola do mercado, aí uma viola, uma violinha boa na loja aí, mercado, pra você começar. Um afinador de clipe, né? Que é isso aqui, que é um afinador baratinho também. E vamos lá, né? Pro correio, eu sempre oriento pra você mandar pro correio, já põe correio quando você comprar, o cara da loja põe pra você uma correio porque a viola é menor e pra você não ficar arcado, né? Não conselho ninguém estudar arcado porque pode dar problema no futuro, né? Que a gente toca muito, problema futuro nas costas, dor nas costas, não é bom, né? Isso aqui é novo, não se incomoda muito com isso, mas com o tempo isso é prejudicial. O que você vai encontrar no mercado é sempre isso aqui, né? A viola vem pra destro, né? E você como canhoto, você precisava ter a viola invertida, dessa maneira, né? pra você tá fazendo então as batidas com a sua mão direita, com a sua mão esquerda e fazemos acorde com a mão direita, né? Então o que acontece quando você virar sua viola assim, as cordas grossas foram pra baixo e as cordas finas estão em cima. Então é preciso que você faça a inversão, que você tire essas cordas todas e faça a inversão, onde a grossa vem em cima e depois vem descendo. Mas é importante prestar atenção na ordem. Sempre vai vir uma fina e depois uma grossa. As que são fina e grossa, quinto ou quinto ou quarta e o terceiro par. Eles vão ter uma fina em cima e a grossa embaixo. Isso não muda, viu velho? Isso não muda. Essa direção do dueto oitava não muda. A fina em cima e agora assim embaixo. Você pode pedir lá para cada loja já fazer isso para você, para inverter as cordas. Compra um novo jogo de cordas, porque normalmente a corda vai vir, costuma vir para mi, e como você quer tocar em ré, em ré, você compra um encordoamento para ré e inverte as cordas. Tá bom? Então, nosso curso de canhoto, nós vamos inverter as cordas e vamos tocar na afinação de ré maior. Ok, velho? Vamos dar uma pausinha aí enquanto eu faço esse trabalho. Outra coisa, como eu já toco, minha mão da batida é a mão esquerda, né? É a mão esquerda, perdão, é a mão direita, eu estou confuso, né? Esquerda, né? A minha mão direita é que faz batida, eu tenho as unhas maiores na mão direita e na mão esquerda eu tenho as unhas menores. Isso vai ter que se inverter também, né? Então, eu vou ter que cortar minhas unhas e vou ter que deixar essas crescerem um pouquinho, né? A da mão, a da mão esquerda que vai passar a fazer a batida, vai ter que estar inverter as unhas, né? Você não vai só trocar as unhas, né? Tem que cortar e esperar a outra crescer. Mas, enquanto eu vou fazendo esse procedimento, a gente vai dar uma pausa aí e depois a gente continua. Até mais.